Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do professor Carlos Kadosh. Eu tenho recebido várias perguntas, dentre elas, teve uma que se destacou. Como estimular o ponto G na hora H? Gente, eu explico isso no livro Potência Sexual Masculina, porque o atrito em si, a relação sexual, qualquer um, independente de conhecer técnicas orientais ou não, vai ter uma relação sexual, mas será que vai ter qualidade com o passar do tempo? Portanto, a prática do pulpoarismo, ela permite você, homem, estimular o ponto G com mais precisão, com mais sofisticação e com mais, vamos dizer assim, carinho e requinte. Agora, tem algumas dicas importantes para o homem desempenhar desta maneira, vamos dizer assim, acima da média. O primeiro requisito é a disciplina. Regra número um, vencer o instinto e o comportamento robótico de desejar prazer só para si mesmo. O comportamento do instinto é você querer satisfazer a sua vontade sexual, instintiva e robótica. E a mulher fica a ver navios na maioria das vezes. Você começa bem, só que no meio do caminho para o fim, você se transforma num instinto, num animal. E, obviamente, o prazer da parceira fica comprometido, porque você não colocou disciplina. Isto que é importante é você criar uma ressignificação do sexo, a partir do meio para o fim, ali que você vai ter que usar a razão, o romantismo e uma carga sensual para satisfazer a sua parceira com mais sofisticação. Então, basicamente, você tem que saber praticar pulpoarismo masculino. E é uma técnica que você trabalha todos os dias, você exerce todos os dias. Eu agacho no mínimo as cinquenta vezes por dia. Faço entre duas a três caminhadas por dia. E, obviamente, trabalho todo o assoalho pélvico nessas caminhadas através de dicas e técnicas que eu passo neste livro, no potência sexual, que é esse aqui. As dicas de como praticar o pompoarismo estão todas aqui. Então, aqui tem várias dicas para você estimular esse ponto G com mais sofisticação. E, obviamente, você tem que reduzir a ansiedade, a afobação. O sexo que a mulher deseja é o sexo gourmet, é o sexo com requinte, é o sexo, vamos dizer assim, amoroso e com uma carga sensual. Nós desejamos, geralmente, nós somos movidos para o sexo homem pela carga erótica e a mulher pela carga afetiva e sensual. Então, dicas de como praticar o pompoarismo. Além de ler o nosso livro, você tem que praticar, na medida do possível, uma ou duas vezes por semana, uma yoga, uma meditação, um tai chi. E, caso você não pratique nenhuma dessas três, vamos dizer assim, filosofias comportamentais, faça caminhadas na natureza. Eu vivo na natureza. A partir do momento que eu comecei a viver na natureza, a minha ansiedade reduziu-se muito. Eu durmo melhor, eu vivo melhor, a minha alimentação é praticamente orgânica, que eu tenho tudo no meu quintal. Então, essa conexão com a natureza faz também você fazer uma conexão maior com o sexo. Com o sexo, vamos dizer assim, refinado, com o sexo gourmet, com o sexo inteligente. Ok? Então, geralmente, nessa prática de você procurar estimular o ponto G, você tem que ter essa capacidade. Você desenvolve, não é que você tem que ter, você tem que desenvolver. Isso é uma disciplina. Então, a média da ereção masculina é 90 graus. A partir desta prática, você consegue aumentar o grau de ereção. Consegue entender? Aumentando esse grau e essa possibilidade de pulsar o pênis dentro do interior vaginal, você estimula o ponto G com muito mais precisão e com muito mais, entre aspas, facilidade. Porém, houve um treinamento prévio. Jamais se esqueça disso. Além de aumentar o grau de ereção, em muitos casos você ganha a bitola, você ganha uma pulsação peniana. Imagine um pênis. Mesmo que você não está ali movimentando dentro da amada, dentro do interior vaginal da sua mulher, ele mesmo paradinho, com contrações bem precisas, você consegue fazer ele pulsar lá dentro. Ele pulsa, ele relaxa e pulsa. Ele relaxa e pulsa e você vai contraindo o pênis dentro do interior vaginal. É óbvio que a sua saúde tem que estar em dia. É óbvio que você tem que estar dentro do peso. É óbvio que você tem que ter uma flexibilidade pélvica. É óbvio que você tem que se cuidar não só em novembro, novembro azul. Você tem que se cuidar todos os dias. O pessoal fala muito em outubro rosa, novembro azul. Tudo bem, isso é maravilhoso, essa divulgação de prevenção da saúde sexual, do câncer de próstata, no caso do homem, mas essa prevenção tem que ser diária. A verdade é essa, é 24 horas de prevenção. É isso que é importante você frisar. E o pompoarismo, diga-se de passagem, ele é uma técnica coadjuvante na prevenção, não só da impotência, não só da ejaculação precoce, porém do câncer de próstata. Ela trabalha como uma técnica coadjuvante. Então, geralmente, o homem que tem essa habilidade, os resultados são ligados ao mundo sinestésico da mulher. Então, a mulher sente mais prazer. A mulher sente mais as zonas erógenas mais afloradas a partir desse movimento voluntário que você pratica na hora do sexo. Então, o corpo feminino, ele responde esta proeza masculina através de uma expansão sensorial, de uma expansão sinestésica, erógica e muitas vezes afetiva, no coração. Porque a mulher percebe que você está fazendo isso de coração, né? Porque a gente sabe que a mulher valoriza muito isso, esse amor que vem daqui, né? Que você dedica a ela mais tempo de sexo, mais tempo de amor, mais tempo de afetividade. Então, há uma carga erótica maior e a possibilidade de você expandir o orgasmo feminino é uma coisa inexplicável, imensurável. E, obviamente, a partir dessas técnicas, você aumenta o tempo da relação sexual, você aumenta o tempo, o controle, o controle total da ejaculação. Então, isto é muito gostoso de você aprender na prática, porque vai permitir que você seja um homem mais gostoso, né? Olha, a verdade é o seguinte, ficar gostoso dá trabalho, mas uma coisa eu garanto, vale super a pena, compensa, exatamente. Dá trabalho, dá, só que é melhor do que você ficar comendo churrasco, entupindo a barriga de cerveja e, enfim, fazendo bobagem, entendeu? É muito mais gostoso você se dedicar à sua saúde e à saúde da sua parceira. Eu espero ter contribuído mais uma vez em pró da sua saúde, da sua sexualidade, do seu bem-estar e da sua prosperidade. Pratique esta pulsação peniana dentro do interior vaginal da sua amada mulher, seja lá quem for. Você vai ver que, ó, o obrigado vai ser dobrado, hein? Vai ser assim, você vai se surpreender, e surpreender principalmente a sua parceira. Até breve.